Hoje amanheci completamente apaixonado Pensando muito no meu amor Hoje amanheci completamente apaixonado Eita, musicão danado, não? E outra, como eu preciso, menina, ganhar teu amor Eu quero de qualquer maneira sentir teu sabor Eita, outro musicão preta Não faz assim comigo, não Preta, porque dói o meu coração Eu quero é com você fazer amor Sentir o gosto doce do prazer É isso aí, aqui quem fala é o cantor Mardone Ou você quer levar Mardone pra qualquer cidade do Brasil Olha, é só ligar, olha 85DD986622972 Eu vou cantar todos os meus sucessos lá Esse aqui, quem aqui não conhece esse sucesso? Se ela vir a janela, vai voltar Vai e volta sim Se ela vir a janela, vai voltar Quem aqui não conhece esse outro? Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Volte meu bem A música Volte meu bem O sucesso é com o cantor Mardone Um forte abraço Fica com Deus Tchau, tchau